Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente bater papo de cabelo. Vamos falar de cabelo? Mudei outra vez, né? Mudei outra vez e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje, tá? Bom, vocês viram que eu tava ruiva, eu saí do ruivo pelos motivos que eu já falei no vídeo sobre o ruivo, eu não vou ficar me estendendo, né? Infelizmente eu tive que sair do ruivo. E depois eu fiz aquela, digamos, microtransformação na minha cabeleireira, né? Que eu vou há muitos anos e tal. Enfim, e aí o que eu tava tentando fazer era, eu tinha pintado o meu cabelo de loiro escuro em cima do ruivo, que é a minha cor natural, loiro escuro, né? Então eu tinha feito essa cor no salão, só que tipo assim, na segunda aplicação, na segunda aplicação, na segunda, terceira lavagem já sumiu e voltou pro cobre, entendeu? Aí eu esperei um tempo pra recompor o fio e tudo isso e vim de novo e apliquei em casa, em casa assim, sozinha que eu digo, em casa, sem ser no cabeleireiro no caso, mas foi a Marcela que aplicou pra mim, a Má aplicou pra mim uma outra tinta por cima, porque eu queria voltar com o loiro. Então tipo assim, o que a gente entende, tá? De pigmentação. Quando você tem o cabelo cobre, o cobre gruda no cabelo. E pelo cabelo tá poroso, por ter feito várias, ter pintado o cabelo várias vezes, então ele não segura tanto a cor por conta dele tá poroso, tá? Não se enganem, não ache que porque você tá pintando o cabelo, seja com uma cor escura ou com uma cor mais clara, enfim, não ache que seu cabelo vai ficar menos poroso, tá? Ele vai ficar poroso sim. Então ele vai, ele tende a segurar menos tinta sim. Por que que você acha que o ruivo desbota muito fácil? Exatamente por essa questão da porosidade, tá? E então o que aconteceu? Quando eu pintei, eu tava ruiva, né? Como eu falei, eu pintei de loiro. Por conta do fio taporoso, ele não segurou muito a cor. O cobre gruda mesmo no cabelo. É uma das cores que mais grudam, tá? Então ele não sai, obviamente ele, por ele grudar, ele não sai com facilidade, né? Então você passa o loiro em cima, conforme você vai lavando, o cabelo vai desbotando, ele vai voltando pro cobre, tá? Então eu fiz isso a primeira vez no salão, porque eu fiquei com medo de fazer caca. Aí na segunda vez eu já tava um pouco mais segura, porque eu já conheço um pouco de colorimetria, em virtude das cacas que eu já fiz no meu cabelo, não é mesmo? Então eu já sabia que cor eu comprar, comprei a tinta, passei e ficou lindo. Mas lá pela sexta, sétima lavagem saiu também e tava cobre. De novo, vocês viram aí nos vídeos, né? Tava cobre e eu tava o quê? Injuriada, entendeu? Porque ele não tava nem loiro e nem ruivo. E aí qual que é o problema, tá? A longo prazo, ele ia começar, meu cabelo ia começar a crescer e ia ficar aquela marcação de cobre aqui e loiro escuro aqui, ia ficar muito feio, entendeu? Porque não é aquela pegada esfumada e tal, então ia ficar uma marcação muito forte mesmo. E mesmo que eu fizesse luzes por cima, mesmo que eu fizesse qualquer coisa pra iluminar esse cabelo, eu ia ter que pintar de novo. E aí se não fixasse de novo a cor, eu ia ter que pintar de novo e várias e várias vezes até que fixasse. E eu fiquei injuriada com isso. Porque eu achei que pelo menos na segunda vez ia diminuir um pouco o cobre. Não que fosse sair, eu esperava que fosse demorar pra sair um pouco, entendeu? Mas eu achei que na segunda vez o cobre ia diminuir um pouco mais e a verdade é que ele não diminuiu, entendeu? Ele ficou não igual, mas ele não diminuiu muito, assim. Tipo, você via, assim, predominantemente cobre e eu cansei. Essa é a verdade, eu cansei. E se eu tivesse, na minha lógica, pra eu ficar desgastando o cabelo, passando mais vezes, tinta, mais tinta, mais tinta, eu tinha ou ficado ruiva, entendeu? Ou já resolvia o problema de uma vez. Aí eu pensei, quero resolver o problema de uma vez, eu já sabia que eu ia ter que entrar na descoloração, porque eu também já sabia que não ia ter como eu tirar aquele cobre sem que eu descolorisse o cabelo, não ia ter o que fazer. E aí eu comecei a ver cores, assim, eu queria, tipo, quando eu pensei nisso, eu queria um azul, entendeu? Eu queria um azul acinzentado, então eu queria que meu cabelo fosse pro azul e tal, mas eu também sei, exatamente por essas questões de conhecer um pouco de colorimetria e tal, eu sei também que o cobre nada mais é que um quê? Que um loiro com reflexos dourados, assim. Então eu sabia que se eu passasse o azul em cima do dourado, ele ia ficar o quê? Sim, verde, porque o dourado é o quê? Amarelo. Então eu sabia que isso ia acontecer. Eu também sabia que eu até poderia conseguir, mas eu não sabia o quanto o meu cabelo ia abrir, porque o meu cabelo tava muito cobre, eu não sabia se meu cabelo ia abrir pro laranja, se meu cabelo ia abrir mais, se eu ia conseguir tirar todo o laranja do cabelo, se eu ia conseguir tirar o dourado ou se o dourado eu não ia conseguir tirar, enfim, todas essas questões. E aí eu resolvi no salão. Só que por que eu não fui na minha cabeleireira, que eu vou há anos, né? Eu não fui porque, primeiro, eu já sabia que eu queria fazer um corte diferentão, que eu já sei que eles não fazem lá, ou pelo menos não do jeito que eu gosto. E eu também sabia que pra fazer o cabelo colorido, assim, daria pra fazer lá, mas eles não são especializados nisso, eles são especializados em cores tradicionais, enfim, né? E aí, por esse motivo, eu perguntei pra Márcia se ela conhecia alguém e tal, e ela tem um, ela tinha um cabelo, tinha um cabeleireiro, né? Que fazia as mechas coloridas nela, enfim, ela gostou muito do resultado na época que ela fez, e aí ela me levou nele. E foi assim que eu conheci o Dani, cabeleireiro, no caso. Pode ser que a gente, inclusive, tenha um vídeo com ele, tá? Vamos ver se a gente vai conseguir viabilizar isso, ele é de Tatibio de Bragança, então não é impossível, mas também não é tão simples, né? Mas, enfim. Aí, eu já sabia que eu queria cor. Então, eu já sabia que eu queria esse azul meio cinza, já sabia que era meio difícil, já tinha pensado na possibilidade de um verde petróleo, que é um verde meio azulado, também poderia ser, entendeu? E tudo bem, fui e já sabia também, agora vamos falar do corte, tá? Vocês viram que eu estou com um side cut, né? Eu fiz, ó, ele vem até aqui mais, até mais aqui atrás, assim, ele vem a lateral toda, tá? É que meu cabelo não para, se eu jogar pra lá ele não fica, entendeu? Esse cabelo pra lá eu já aceitei, já que ele vai ficar assim. Mas, enfim. Então, o que que acontece? Eu tava muito cansada do meu corte de cabelo, como meu cabelo é um cabelo ondulado, enrolado, é muito difícil o corte funcionar. Por quê? Porque eu gosto de cortes com movimentos, eu não gosto de corte engessado, sabe? Assim, um corte que o cabelo fica certinho, vamos falar assim. Eu gosto de movimento, eu gosto de bagunça, eu gosto do badulac, entendeu? Só que temos um problema quando se trata de cabelo enrolado. Quando você faz muitas camadas em cabelo enrolado, ele tende a ficar em cheio em cima e ralo embaixo, entendeu? A maioria das vezes tem especialistas pra cortar o cabelo ondulado e tudo mais, mas basicamente o efeito é o mesmo, independente da técnica que você usa, entendeu? E eu não queria isso, eu não queria meu cabelo volumoso, eu queria meu cabelo diferente, estiloso, entendeu? Mas também eu não queria que ele ficasse um estiloso que parece mal cortado, então torto, eu também não queria isso. E aí com isso eu não tinha, e como eu queria manter o comprimento, eu queria meu cabelo comprido, então também eu não tinha muito o que fazer dentro disso, entendeu? Não ia adiantar eu repicar mais, eu já sabia que ele ia ficar volumoso em cima e ralo embaixo, porque a minha vida toda eu tive esse cabelo, então se tem uma coisa que eu aprendi sobre o meu cabelo é isso. Então eu já sabia que eu não ia ter como brincar em questão de corte, entendeu? Se eu quisesse diminuir o comprimento do meu cabelo, talvez, mas eu não queria, por quê? Porque quando eu diminuo o comprimento do meu cabelo, ele tende a ficar menos pesado, então ele fica menos arrumado e mais volumoso, entendeu? Eu, particularmente, em mim, não gosto. Então eu não tava satisfeita. Aí eu comecei a pesquisar, tudo começou com cortes diferentes, joguei lá no Google cortes diferentes e começaram a aparecer muitos cortes. E aí apareceu o primeiro de todos, que é exatamente esse aqui, o side cut, tá? Ele é diferente do undercut, o undercut tende a ter a lateral toda, tipo, pelo que eu vi, tá? Ele começa na lateral, ele desce atrás, contorna a cabeça e sai desse lado aqui. O primeiro de todos que eu bati o olho e gostei foi esse. Porém, eu continuei olhando e gostei de um outro, que era esse undercut que eu falei, que ele começa aqui, dá a volta, vem tudo e tal. Então eu tinha gostado desses dois. Aí eu já cheguei lá no Dani, falando com ele, falou, Dani, eu quero assim, quero assim e tudo mais. Aí a gente começou o processo de descoloração. Ele falou, vamos fazer um teste, vamos ver como o seu cabelo abre, vamos ver o que dá pra fazer. Aí ele foi, abriu meu cabelo, ele fica lá agindo uma hora e nessa hora a gente ficou conversando de tudo, assim, tipo, vai, vamos supor, fiz o azul no salão. Eu sabia que do salão eu ia sair como eu quisesse, né? Mas eu também sabia que depois pra manter em casa não é tão simples assim. E aí a gente tava conversando sobre isso, quais cores duram mais e tudo mais. Pra minha felicidade, azul é uma das cores que mais duram no cabelo. Então a questão mais era como que meu cabelo ia abrir, o quão saudável ele ia ficar, se ia dar quebra de fio e tudo isso. Por isso a gente fez uma mecha, ele usou o descolorante mais forte que ele tem no salão, pra gente ver essa questão, né? E o corte eu ia decidir depois, tá? E aí assim foi, a gente passou uma hora enquanto eu fazia ação do descolorante no cabelo e tal. Conversando e tudo mais, eu pensei no cinza também, eu queria bastante o cinza também. E a gente foi fazendo, conversando. E aí o que ficou definido então? Que por conta do azul ter chance de ficar verde, eu pensei, vamos fazer ele cinza. Mas assim, cinza, tá? E porque daí o que que, qual era a minha ideia? Como meu loiro já é acinzentado, tá? Com o cinza pra cá, ele vai descendo e vai ficando mais claro até as pontas. Essa era a minha ideia, eu queria um degradê. E, enfim. Aí a gente ficou conversando sobre isso, ele falou que o cinza sai muito rápido também, né? Como ele trabalha com cor, então ele sabe do que ele tá falando, não é mesmo? Ele é especialista nisso, ele tem vários cursos sobre isso e tudo mais, enfim. E aí ele falou que é uma das cores que sai muito rápido também. Que a melhor opção pra mim seria a azul. Então tudo ia depender de como o meu fio ia abrir, entendeu? E na prática, nessa conversa que a gente teve, eu entendi que ou eu queria, eu tinha duas opções, tá? Ou eu ficava com o cabelo inteiro chapadão azul, sem degradê. Porque pra fazer o degradê eu teria que obrigatoriamente voltar no salão pra ele fazer. Por conta de intensidade, de pausa, de quantidade de produto, de dissolver e tudo isso. Então não, dissolver não, diluir. E não é fácil fazer isso em casa. Dá, tem pessoas que sabem, tem pessoas que são habilidosas e tal. Mas eu não queria esse teste, vamos dizer assim. Então eu teria que voltar no salão pra fazer o degradê. Então eu já tinha entendido aí, nessa conversa, que eu poderia ter o cabelo descolorido sim, só que ia ser chapadão azul, tipo uma cor só. Tudo bem. Não era ruim, propriamente, a ideia. Continuei gostando da ideia. O que ia depender era de como o meu cabelo ia descolorir. E aí ele ia fazer, ele ia passar um cinza em cima do descolorante, do cabelo descolorido, pra ver que cor meu cabelo ia ficar. A partir daí a gente decidiu o que dava pra fazer, tá? Então aí o que que aconteceu? Deu o tempo de pausa lá de uma hora, ele tirou o produto, passou o cinza. A gente esperou mais 10 minutos, que era o tempo de ação do produto, do cinza que ele usa lá. E esperamos esse tempo. Quando terminou e ele enxagou, meu cabelo estava verde rato. Estava aquele cinza meio esverdeado, cara de cinza chumbado mesmo, sabe? Cor de rato mesmo. E aí, isso aqui estava aberto no máximo e tal. Quais foram as questões apontadas, tá? Ponto número 1, pra que eu pudesse ter a cor que eu queria, eu ia ter que descolorir demais o meu cabelo. O que significa que eu ia perder 5 palmos de cabelo. Ele ia ter que cortar 5 palmos, 5 palmos, 5 dedos no meu cabelo. Pra que o... Porque senão, o que que acontece? Outra coisa que ele me explicou, que é bem legal também de falar, tá? Se você faz um processo desse e não corta e deixa, tudo bem, meu cabelo não ia dar quebra de fio, eu ia conseguir ficar com o cabelo. Só que ele vai subindo e danificando o cabelo bom. Então, a recomendação é sempre que você faz esse tipo de procedimento, que você corte o cabelo que tá ruim, pra ele não estragar o cabelo que tá bom. Entendeu? Então, por isso que eu ia... Se eu descolorir isso tanto que dá, que eu precisaria descolorir pra que uma cor fantasia pegasse legal no meu cabelo, entendeu? Eu ia precisar tirar os 5 dedos de cabelo. E eu não queria perder comprimento, eu não queria que meu cabelo ficasse tão danificado, porque daí meu loiro ia ficar branco mesmo, com reflexo dourado ainda, mas meu loiro ia ficar branco. E eu conseguiria, talvez, quem sabe, chegar nesse azul. Entendeu? Só que teria esse problema. Eu ia ter que perder 5 dedos de cabelo e meu cabelo ia ficar detonado. Porque branco, loiro claro, loiro muito claro é assim, eu já tive várias vezes, enfim, luzes e tal, não o cabelo inteiro, mas eu sei como que é. E aí eu falei pra ele, não, então eu não quero. O que que dá pra fazer? Eu falei, eu quero tirar esse cobre do cabelo. E eu falei, o que que dá pra fazer? Ele falou, bom, dá pra gente fazer um loiro meio palha, e aí a gente tonaliza, e aí ele vai ficar um loiro meio pérola e tudo mais. Entendeu? Ah, e não, mentira, eu falei, não, não foi assim, perdão. Eu falei pra ele que eu queria. Então, que eu, tudo bem, eu aceitaria um loiro que não fosse tão claro, mas que fosse um loiro meio pérola, um loiro meio champanhe, assim, e tudo bem, entendeu? Que eu ficaria com esse loiro, se daria, se daria pra fazer sem danificar tanto frio, e ele falou que dava. Então, foi isso que a gente fez. Ele descoloriu o meu cabelo, né, inteiro. Só a raiz que não. Ele descoloriu pra tirar todo o cobre, foi basicamente uma correção de cor, né, uma limpeza de cor. E aí na hora de, só que meu cabelo, tipo, essa cor que vocês estão vendo, não é a cor que ele abriu, então ele não abriu tudo isso. A hora que ele passou o tonalizante, meu cabelo ficou assim. Mas quando ele abriu, tipo, o meu cabelo sem isso aqui, tava amarelo, gema, tá? Tava um loiro mais pra amarelo mesmo do que palha e tal. E aí ele tonalizou, ele matizou lá com os produtos dele, e meu cabelo ficou naquela cor que tá na live, depois de uma lavagem, essa foi a primeira vez que eu lavei, meu cabelo ficou dessa cor, entendeu? Que eu achei linda, que era a cor, inclusive, que eu queria, eu saí do que salão, eu saí com o loiro até mais, mais cinza, assim, sabe? Uma coisa meio azulada, meio cinza, por conta do matizante mesmo. Mas é porque daí, com o tempo, ele vai saindo, vai ficando mais natural, que é como tá, tá? Aí a gente foi pro corte. Cor encerrada, cor feita, cabelo pronto, de cor, e aí vamos pro corte. Aí eu falei pra ele, falei, Dani, não, porque até então eu ia fazer o undercut, que é a lateral e atrás. Eu falei, Dani, vamos começar com um lado só. Raspa um lado, três dedos que era o que ia ser, raspa um lado pra eu ver como vai ficar, pra eu ver se eu vou querer o cabelo todo, e pra eu ver se eu vou gostar. Aí ele raspou três dedos, deixou, tipo, não, não assim, sem, como eu vou dizer, na raiz, não assim, não limpinho, mas pra eu ver se eu gostava. Aí qual a conclusão que eu cheguei? Três dedos aqui, pros três dedos aparecerem, tá? E eu ia precisar jogar todo o cabelo pra lá, só que era, a gente tá falando do cabelo daqui pra lá, não funciona, o cabelo ia cair, entendeu? Eu já sei que o cabelo ia cair, e que eu ia precisar usar gel, coisas do tipo, pro cabelo não cair, não era isso que eu queria. Aí, mesmo que eu fizesse a volta toda, ia aparecer pouquíssimo, o corte não ia ter o efeito que eu queria. Aí eu falei pra ele, não, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer mais a lateral toda, não vamos fazer o undercut, vamos fazer o sidecut. Aí você sobe o raspado. E daí foi isso que ele fez, então basicamente, vamos dizer um terço da cabeça, tá raspado, só que não até o final, ele para aqui, tá vendo? Se você jogar no Google, você vai descobrir que o nome desse corte se chama sidecut, entendeu? E é isso. E aí eu mudei, na verdade, porque eu já tava encansada, eu já tinha entendido que pro cobre, pra eu tirar aquele cobre, eu ia ter que ficar pintando o cabelo várias vezes, eu tava emputacida, eu preferi descolorei de uma vez só e já resolver, entendeu? Esse foi o ponto. E o corte foi porque eu já tava cansada do meu cabelo daquele jeito, e eu queria dar uma mudada, entendeu? E aí eu falei, vamos, vamos, e vai ser o que for, entendeu? E é isso. Se vocês tiverem, e é isso, 15 minutos falando, se vocês tiverem alguma dúvida sobre mais alguma coisa, se eu pulei alguma coisa, se ficou faltando alguma informação, porque eu me empolgo, eu posso ter pulado alguma coisa, e tudo mais, deixa aqui embaixo pra mim, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que inspire vocês a mudar e não ter medo, né? E enfim, de volta ao meu loiro de sempre, que meu loiro não é bem esse, mas enfim, eu já usei ele assim uma vez, e eu amei e sigo amando, estou apaixonada por esse loiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo explicativo, enfim, contando pra vocês um pouco sobre a mudança. Eu pensei em filmar pra vocês, mas na prática a verdade é que eu não consegui, porque a Marcela não ficou comigo, e aí eu não tinha muito como. Foi muito na loucura também, eu não consegui parar pra pensar nas etapas, eu tava muito empolgada e tal, eu preferi fazer esse formato de bate-papo, tá? Mas aí, quando eu for fazer retoque, quando eu for lá pra ele raspar, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouco mais sobre o corte, enfim, ele pode falar da parte técnica disso pra vocês. Até mesmo da cor do cabelo e tudo isso que eu não vou saber dizer, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui, me segue lá no Insta, sou de Makeup, quando eu saio por lá também, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e fui. Tchau.